Aeroportos e CAL4, vocabulário de locais e partes de aeroportos. A gente tem esses 20 termos que a gente vai olhar nessa aula para aprender, entender, memorizar e pronunciar corretamente. É o runway, o taxiway, apron, ramp, tarmac, runway lightings, path, edge, facilities, runway designator, touchdown zone, centerline, aiming bars, threshold, stopway, holding position, helicopter stand, aircraft stand, gate, terminal and tower. Vamos supor que a gente está numa, numa, an interview, tá? Uma entrevista. Tem uma moça que é a Christine e você que é o entrevistado, ok? An interview. Christine, what is the area of the airport designated for the landing and takeoff of aircraft, tá? What is the area of the airport, qual é a área do aeroporto, designated for landing and takeoff, designada para o pouso e decolagem of aircraft, tá? De aeronaves. Então, o que vocês pensam? Essa é a chamada, the runway, ok? A pista de decolagem, the runway, né? Se a gente separar run and way é caminho e run é corrida, né? É literalmente pista de corrida, pista de decolagem no caso. E então, what is the path for aircraft at an airport connecting runways with aprons, hangars, terminals and other facilities? And so, e então, what is the path for aircraft? Qual é o caminho para a aeronave at an airport, em um aeroporto? Connecting runways with aprons, conectando the runway, a pista, with aprons, que a gente vai ver em seguida, tá? O hangars, hangars, terminals and other facilities, e outras facilidades. Qual é? O que vocês veem aqui na tela, no lado direito? There is the runway, and to the right, there is... That's the taxiway, ok? That's the taxiway, which connects runways with aprons, hangars, terminals and other facilities. That's the taxiway, tá? A taxiway. Look at this picture and tell me what you see. Look at this picture and tell me what you see. Olhe para essa figura e me diga o que você vê, tá? O que a gente vê aqui? É um pátio, não é? É um pátio de manobras, é um pátio de... De fazer descarga, descarga, de terminal de passageiros, né? De o avião parar para reabastecer, para recarregar. Como é que chama isso? What you see? This is the apron. It's an area of an airport where aircraft are parked, unloaded or loaded, refilled or boarded, ok? The apron. Então, apron é o que, oficialmente, na linguagem da ICAO, é o pátio de manobras, tá? De paradas para fazer o quê? Para descarregar, carregar, unload or load, refilled, né? Reabastecer e entrar os passageiros, né? To board, ou seja, it's the area of an airport where, onde? Aircraft are parked, aeronaves são, né? Estacionadas, unloaded or loaded, né? Descarregadas ou carregadas, refilled, né? Reabastecidas, or boarded, ou, né? Passageiros entrar, to board. Some people in the general public and news media refer to the apron at airports as the tarmac, tá? Ou seja, some people in the general public, algumas pessoas no público geral e mídia, né? Mídia de noticiário, se referem ao apron, refer to the apron, as the tarmac, como o tarmac. O que é o tarmac? O tarmac é um tipo de asfalto, é uma mistura de asfalto, tá? Areia e pedras, que dá uma modalidade de asfalto, eu diria, ou de concreto, tá? Que chama tarmac. Então, você vai ouvir nos Estados Unidos, principalmente, falar, One hour on the tarmac, tá? Fiquei uma hora no tarmac, né? Esperando. Ou seja, significa no apron, tá? E também, né, a gente sabe que ramp, nos Estados Unidos, o apron também é chamado de ramp, tá? Rampa. What is the purpose of runway lightings? Qual o propósito de luzes da pista, ok? De decolagem. What is the purpose? Qual é o propósito, né, of runway lightings? Lightings são luzes, né? Aí você responde. Runway edge lighting are used to outline the edges of runways during periods of darkness or restricted visibility conditions. O que você disse? Runway edge lighting, né, a luz da borda da pista é usada, né? São usadas, are used to outline the edges of runways, né? Pra marcar, né, to outline the edges of runways, os limites da pista during periods of darkness, durante períodos de, né, de escuridão, darkness, or restricted visibility conditions, Então, vamos lá e você responde. Runway edge lighting are used to outline the edges of runways during periods of darkness or restricted visibility conditions. Vamos testar um pouco de pronúncia, ok? Runway, taxiway, apron, ramp, tarmac, and runway lightings. Runway é runway, ok? Com W-R, não é runway, não, é run, é run, o famoso runway. Runway. Ok? Runway, taxiway, taxiway, taxiway é com W-R, ok? Taxiway, tá? Não é taxiway, não é com A aberto, é com W-R, ok? Taxiway. Taxiway, tá? Taxiway, taxiway. Taxiway. Apron. Então, apron não é apron, tá? Apron, ou apron, é apron, ok? Como é circunflexo nosso. Apron. 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 Ramp, tá? Ramp, que eu disse, é um sinônimo, né, equivalente de apron, tá? Ramp é muito usado nos Estados Unidos, mas não é oficial na língua da ICAL, tá? O oficial é o apron, tá? Quando você for fazer o teste da ICAL, você usa apron. Embora se usar ramp, vai ser entendido também. Mas apron, você vai ganhar mais pontos. Então, ramp. Ramp não é ramp, é o W-R, tá? Ramp. Ramp. Vamos lá. Cadê o negócio daqui? Ramp. 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 Ok. Tarmac, tá? Não é Tarmac, igual eu falei, é Tarmac. Ou Tarmac, tá? T-A, né? T-A-R-M-A-C. Tarmac, tá? Tarmac. T-A-R-M-A-C. Ó, esse aqui já? Taxiway. Peraí, deu problema. Parou no Tarmac. T-A-R-M-A-C. T-A-R-M-A-C. E, finalmente, Runway Lightings, tá? Runway Lightings, como é que ela pronuncia? Runway Lightings, Runway Lightings, Runway Lightings. Então, o Lightings, não é Lightings, igual eu tô falando pra você entender, é Lightings, tá? Runway Lightings, Lightings. Até a gente pronunciar direito, a gente tem que repetir algumas vezes, tá bom? Runway Lightings, Lightings. Lá na Inglaterra, né, que o pessoal pronuncia mais de acordo com o que tá escrito, né, mais tradicional, mas, né, o jeito deles de fazer a pronúncia, você pode ouvir o T, o T mudo, o Tins, tá? Lightings. Vai ver ingleses falando isso. Nos Estados Unidos, é mais o R, é bem curto o T, vira quase um R, tá? Lightings, tá? Runway. Então, a gente viu, a gente viu numa imagem, e eu resolvi colocar aqui, pra gente, é, pra gente pegar o colaborador adicional aqui, do aeroporto. Por exemplo, o que são essas vias aqui, tá? Path. Path. O path, ou path, tá? É um caminho, tá? Caminho. Não é taxiway, não é runway. É um caminho pra você deslocar caminhões, né, caminhão de combustível, de manutenção do aeroporto, tá? Ele vai usar os paths, tá? São caminhos. Edge. Edge é o limite, tá? É a borda, tá? Então, a gente tem aqui no aeroporto, aqui, de Lucla, no Himalaia, perto do Everest, né? Ela tem a, 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 an edge on the hill, tá? Ou seja, um limite aqui já cai na, na, no, no fim da, da colina que é a aeroporto time. Aeroporto time. É the edge. Facilities. Facilities são amenidades, facilidades, né? Estruturas de apoio, né? Lojas dentro do terminal, ou, é, curso de correio, aduana, lá, são facilities. Então, path, edge, and facilities, vocabulário adicional que você vai encontrar em aeroporto. Path, edge, and facilities. A gente viu, né, um exemplo, numa frase anterior, to load. A gente viu loaded, né? To load. O que é to load? É carregar, ok? To load. To unload. Unload é descarregar, tá? Unload. E to board, tá? É entrar, ok? To board. Board de aircraft, tá? Embarcar na aeronave. Vamos fazer um exercício. Describe what you see, ok? Descreva o que você vê. What do you see? A 27 number, ok? O número 27. What is this number? What is, what, how is it called? What is its name? Como é chamado? Aí você foi responde. I see the runway designator 27, tá? Runway designator é um número que fica perto do threshold, né? Da cabeceira. Que indica a proa, tá? Da pista. Runway designator. Tá? Então, tá aí, ó. 27. 27. Runway designator. Ou designator. Se você for falar com a pronúncia americana. Runway designator. Describe what you see. O que a gente vê? Um aeronave, né? Um Boeing ou um... Parece um Airbus, né? Parece um Boeing 2737. Bem, this is an aircraft rolling in the center line of the runway, tá? This is an aircraft rolling in the center line of the runway. Essa aeronave rolando na linha de centro da pista. Qual é a palavra que a gente está aprendendo? Center line, tá? This is an aircraft rolling in the center line of the runway. Center line. Então, é a linha de centro da pista. Beleza. And now, what do you see? Uma aeronave, uma taxiway. Né? Perto de uma... De uma marcação aqui na taxiway. Então, o que que está acontecendo? There is an aircraft near the holding position waiting to enter the runway. There is an aircraft, tem uma aeronave, near the holding position, perto da posição de espera, tá? The holding position waiting to enter the runway, esperando para entrar na pista. Então, a palavra aqui, que a gente vai aprender, é holding position, que são essas marcações preto e amarela que indicam onde o avião tem que parar para esperar a sua vez de entrar na pista. E agora, uma pista com marcações, tá? E esse é dentro desse quadrado, desse retângulo amarelo, que é o que a gente está vendo. O que que está dentro desse retângulo amarelo? Bem marcado com marcas de pneu. Damage shows the runway touchdown zone. Damage shows the runway touchdown zone. Ou seja, the touchdown zone, tá? A área de pouso, tá? De toque, que são essas marcações, uma, duas, três, quatro, cinco, que é uma indicação onde o piloto deve tocar na pista. The touchdown zone. A imagem mostra, damage shows the runway touchdown zone. Touch é toque, ok? To touch, tocar. Touchdown zone, tá? É, a expressão, né? Down é baixo, né? Embaixo, touchdown zone. Describe what you see. That is an aircraft in the touchdown zone. And the aiming bars are at the left of the picture. Essa é uma aeronave na zona de toque, the touchdown zone. And the aiming bars, e as barras de apontamento, né? De mira, are at the left of the picture. Estão na esquerda da imagem, ok? O que que são aiming bars, tá? São duas faixas grossas, né? Pintadas, né? Ao lado da linha de centro, da center line, que indica para o piloto onde ele deve mirar, né? Guiar para tocar na pista. Então, there is an aircraft in the touchdown zone. And the aiming bars are at the left of the picture. E as aiming bars, tá? Estão na esquerda da figura. Are at the left of the picture. Bem, outro exercício. A gente vê quatro figuras. Uma delas a gente já viu anteriormente, ok? E vamos colocar o nome delas em cada figura. Holding position. Aircraft stand. Helicopter stand. And stopway. Bem, esse aqui de cima, é fácil, né? É o helicopter stand, ok? Helicopter stand. É um dos helicópteros estacionados, parados, ok? Helicopter stand. E esse aqui, né? Opa! Stopway. Stopway é a área de parada da aeronave, tá? Que a aeronave pode, em caso de necessidade de frenagem, ela pode sair da pista e entrar na stopway sem que cause danos na estrutura, no trem de pouso dela, ok? Stopway é uma área preparada para a frenagem da aeronave além da pista. Stopway. A área de parada. A gente vê o landing threshold aqui do lado do stopway. E o runway designator, tá? O 8R. 8R. Vou dizer, 8R. O que é a designação da pista. A gente já viu o holding position, ok? Fica na taxway, uma indicação listrada preto e amarelo, tá? Que indica onde o aeronave tem que parar para aguardar entrar na pista. Holding position. Finalmente, a gente tem o aircraft stand. Que é um pátio de parada de... Quando as aeronaves ficam paradas num tempo grande, né? Não é o apron, nem é o ramp. É um pátio de estacionamento de aeronaves, ok? Aircraft stand. Então, vamos para a pronúncia. Pronúncia. Runway designator. Touchdown zone. Center line. Aiming bars. Threshold. Runway designator. Runway designator, tá? Designator. O T é muito mudo, tá? Você pode pronunciar teror ou roor. Designator, tá? Ou designator. Ambas são corretos. Designator. Runway designator. Runway designator. Runway designator Beleza. Touchdown zone Touchdown zone Touchdown zone Touchdown zone Ok? Então, touch Down É o jeito que eu escrevi, D-A-U-M aqui em português Down Zone É zone, tá? Zone Você não chega a pronunciar o E Zone Touchdown zone Touchdown zone Beleza. Center line Então, você vai falar o center É fácil. Center Eu coloquei o R, mas faltou O W aqui, tá? Não é center Center Vou corrigir. Center Line Line, tá? Linha Line Então, se você falar center Já ganhou vários pontos, né? Se não falar center 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 line E line Também Line É interessante falar direitinho e pegar pontos na entrevista Aiming bars Aiming bars Aiming bars Aiming bars Não é I'm in bars, tá? É com o R circunflexo Aiming Aiming Não é com M Aiming É aiming Bars Bars, tá? Não é bars É bars W-A-R-S no nosso Português Bars Aiming bars Aiming bars Aiming bars Finalmente Threshold 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 Não é threshold É threshold É o TH O famoso TH É com a língua e o dente preso, ok? Threshold 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 Tá? Vamos lá Threshold 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 Coloca o dedo na língua e sobe Threshold 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 É a cabeceira da pista Threshold Finalmente Mais os últimos quatro aqui Stopway 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 Então, stopway Pode ser com W Ou com way Stopway Stopway Não é stopway 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 A gente não pronuncia o G, tá? Holding Você vai ver Na Inglaterra A gente que pronuncia o G Holding Mas nos Estados Unidos É mudo Vira holding Position Tá? O T-I-O-N Vira um CH Nosso Position Holding position Vamos lá Holding position Holding position Beleza Holding Holding position Helicopter stand Helicopter stand Helicopter stand Helicopter stand Ou seja O H, né? Helicopter Helicopter stand O acento grave, né? O tônico da sílaba Fica no E Helicopter stand Não stand É stand, tá? Com E Circunflexo Stand Helicopter Helicopter stand Então se você souber falar stand Do jeito que eu tô falando E não falar stand Ou stand Igual muita gente fala no mundo afora E você ganhou 10 pontos, tá? Não, 50 pontos Stand Stand Se você falar stand, ó Beleza Helicopter stand E aircraft stand Aircraft stand Aircraft stand Aqui a gente tem duas palavras, né? O aircraft e o stand Ela fala, né? A gente fala Aircraft stand Aircraft Ou seja, é um E Um W-R, né? Air Air Craft Air Craft Stand Se você falar aircraft Do jeito que eu tô falando Você vai ser nativo, tá? Pessoal, ó Você morou aqui nos Estados Unidos Stand Aircraft stand Aircraft stand Aircraft stand Aircraft stand Beleza Stop O que que a gente vê aqui, gente? O que que é isto? Isto E isto Que é a mesma coisa The terminal Terminal Onde os passageiros se movimentam Terminal Terminal Os aviões São descarregados Carregados Né? Apron E do lado O terminal E aqui? O que que é isto, gente? This is the Tower Tá? A torre Tower Tower Vê como é que eu tô falando Repete aí pra memorizar dentro da cabeça Tower Tower Ó, a torre bonita Essa aqui é bonita, né? Essa aqui já foto mais feinha Mas Essa aqui é legal The Tower E aqui? Número 23 Cadeiras O que que é isso, gente? O que que é isso aqui? This is the The gate, tá? Aqui do lado, aqui direito E onde os passageiros embarcam, ok? The gate The gate O portão Gate number 23 The gate number 23 E o que que são essas estruturas aqui embaixo? The finger Tá? Onde os passageiros caminham From the gate To the aircraft Tá? Do portão Pra A aeronave The finger É um gate É um portão The gate And the finger Fingers Engraçado que tem dois fingers aqui nessa ilustração, né? Isso não No Brasil eu acho que não tem isso não Dois Two fingers together Dois fingers juntos Listening Ou seja, esse exercício a gente vai escutar Depois vamos mostrar a frase E depois a gente vai responder A marking that helps identify the beginning of the runway that is available for landing Então, você sabe a resposta? A marking that helps identify the beginning of the runway that is available for landing Vamos ver a frase, então A marking that helps identify the A marking that helps identify Uma marca que ajuda a identificar A marking that helps identify the beginning of the runway that is available for landing A marking that helps identify the beginning of the runway that is available for landing Uma marcação que ajuda a identificar o início da pista que está disponível para o pouso Já achou? O que são essas barras aqui? The threshold Threshold A cabeceira Junto com Runway Designator 27 The center lines Beleza Number two An area beyond the takeoff runway Able to support the airplane during an aborted takeoff An area beyond the takeoff runway Able to support the airplane during an aborted takeoff Já sacou? An area beyond the takeoff runway An area beyond the takeoff runway An area beyond the takeoff runway Uma área além da pista de decolagem, tá? Able to support the airplane Habilitada a suportar o avião During an aborted takeoff During an aborted takeoff Durante uma decolagem abortada O que é uma area beyond the takeoff runway Able, habilitada To support the airplane During an aborted takeoff Ah, falei aqui sem querer The stopway, tá? The stopway Essa área preta aqui A churada de De Trato de minhas amarelas The stopway Ela suporta o avião Em caso de uma decolagem abortada Tá? During an aborted takeoff Number three Two rectangular markings Of a broad white stripe Located on each side Of the runway Center line And 300 meters From the landing threshold Tão, já descobriu? Two rectangular markings Of a broad white stripe Located on each side Of the runway Center Located on each side Of the runway Center line And 300 meters From the landing threshold Two rectangular markings Of a broad white stripe Duas marcações retangulares Com uma faixa branca Larga A broad white stripe Tá? Located on each side Of the runway Localizadas em cada lado Da pista de decolagem Da linha de centro Da pista de decolagem Of the runway Center line Located on each side Em cada lado Of the runway Center line Da linha de centro Da pista And 300 meters From the landing threshold E a 300 metros Da cabeceira De pouso O que são essas marcações Largas Broad white stripe In each side Of the runway Center line Ok? 300 meters From the landing threshold Qual é essas marcações Aqui? Broad white stripe Qual que é o broad? Larga Listas largas E brancas Tá? São essas aqui Do centro aqui Essas faixas grossas Do centro A 300 metros Da cabeceira Da pista Que são as faixas O threshold Com o runway Designator Aqui no nosso caso É 60 Ok? 60 left Não 60 09 left Tá? 09 left 09 left Ou seja São os aiming Aming marks Ou aiming bars Tá? São as De aiming bars Also known as a ramp It is an airplane's parking area Normally located off the airport runway and taxiway Also known as a ramp It is an airplane's parking area Normally located off the airport runway and taxiway Also known as a ramp Também conhecida como rampa It is an airplane parking area É uma área de estacionamento de aeronaves Normally located off the airport runway and taxiway Normalmente localizado fora da pista de decolagem da taxiway Ou seja Uma área particular Né? Esse particular não é É... Ao lado, né? Fora da runway and taxiway Also And also known as a ramp And Also known as tarmac Tarmac O que que é? O que que é essa área? The apron, tá? The apron Or ramp Or tarmac Tarmac It is an airplane's parking area Área de estacionamento de aeronaves Normally located off the airport runway and taxiway Porque tem uns aeroportos muito pequenininhos Que... Que não tem nem apron Eles... O apron é... É junto com a taxiway Mas é... Não é comum isso, tá? Fala 5 Identified the center of the runway Consisting of a line of uniformly spaced stripes and gaps Identified the center of the runway Consisting of a line of uniformly spaced stripes and gaps Vamos lá, já pegou? Opa, já até dei uma chance aqui. Identifica o centro da pista de pouso. Consistindo de uma linha, consistindo de uma linha, uniformemente espaçadas de linhas e vãos, e intervalos, gaps e intervalos. Então, o que identifica o centro da pista, consistindo de uma linha uniformemente espaçada de linhas e intervalos? The center line. The center line identifies the center of the runway, consisting of a line of uniformly spaced stripes, tá? Stripes and gaps. E os vãos aqui, os intervalos. The center line. Six. For runways, these markings indicate where aircraft must stop when approaching a runway. For runways, these markings indicate where aircraft must stop when approaching a runway. Pois é. For runways, these markings indicate where aircraft must stop when approaching a runway. For runways, these markings indicate essas marcações indicam these markings indicate where aircraft must stop when approaching a runway. Quando aproximando a pista, né? Aeronave tende de parar, né? Então, é o sinal de pari, né? When approaching a runway. Que é essas marcações amarelas no fundo preto. What is this? O que é isso? The holding position. A holding position. São markings that indicate where, onde. Aircraft must stop. Aeronave tende de parar. When approaching a runway. Quando? Aproximando. Da pista de decolagem. The holding position. Tá? Finalmente. Agora, para finalizar, é só um exercício de memória, tá? Eu vou mostrar as partes do aeroporto e você vai identificar. Não tem nada escrito, nem nenhum som. Vamos lá. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. São dezessete. Tá? Vou passar aqui as respostas. E você pode repetir o exercício se quiser. stopway. Stopway. Threshold. Aiming bars. Runway designator. Runway lightings. Facilities. Apron. Amplificios. Ramp. Tarmac. Taxiway. Aircraft stand. holding position, center line, the runway, helicopter stand, touchdown zone, path, edge, gate, tower, passou do 17, desculpa, tower, esse está até escrito ali no final, terminal, e aqui uma ilustraçãozinha do aeroporto para quem quiser dar uma olhadinha agora no fim da aula. Obrigado, gente, vamos para a próxima, obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula. Obrigado, gente.